Lá em casa mesmo, a primeira pessoa a ter crise de ansiedade foi eu. A primeira pessoa a ter crise de pânico foi eu. E aí eu não sabia o que era, porque minha família é evangélica. E pra gente tudo era demônio. Tudo era demônio. Ah, isso é falta de Deus, vai orar. E aí se eu tivesse começado a tratar a minha ansiedade, quando eu descobri ela, que eu tinha 15 pra 16 anos, quando foram os primeiros gatilhos, eu estaria muito melhor agora. Eu não teria passado. Eu quase cheguei à depressão. Porque a agrofobia é um pulo pra depressão. Porque a depressão você começa com o isolamento. E eu comecei a me isolar. Então, quando eu... Um dia que eu surtei, que eu falei, véi, eu tenho alguma coisa errada comigo? Eu procurei um psiquiatra sem ninguém saber. E no dia da consulta eu falei, mãe, tô indo. Aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, eu falei com ele, eu falei, ah, lá em casa, isso tem que ser até demônio lá em casa. Aí ele falou, não, cara, você trata... Você vai no cardiologista pra ver o coração, não vai? Você vai no ortopedista pra ver o osso. Você tem que vir aqui pra entender a sua cabeça. Aí foi quando tudo fez sentido. Então as peças foram fazendo assim, ó. E aí ele foi maravilhoso comigo. E aí eu descobri que eu tenho uma coisa que quase ninguém conhece, que é distúrbio de comportamento passivo-agressivo. Que não é... Peraí, calma. Não, é toda... Eu tô achando que eu tô me identificando com você mais do que com seus vídeos. Pois é. E enfim, todo mundo acha que o distúrbio de comportamento passivo-agressivo é que eu vou sair quebrando tudo. Passivo-agressivo. Não, na verdade é que eu disfarço a minha agressividade com a passividade. E aí fica complicado pras pessoas ao meu redor me entenderem. Por quê? Por exemplo, se você marca comigo hoje pra eu vir aqui. E aí você me avisa cinco horas da tarde. Ah, Carol, não vai dar. Eu já me programei o dia inteiro porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu já programo o dia inteiro. E eu não faço nada no meu dia inteiro pra quando chegar cinco horas eu fazer. Você se prepara pro equilíbrio. É uma responsabilidade que você criou. Isso. Aí você vira pra mim e fala assim, ó, não vai dar pra ser hoje, tal, tal, tal. Vamos supor que o presidente quis vir aqui. Aham. Ou entrevista. Todo mundo ia falar assim, beleza, é o presidente. Deixa os caras... Eu vou ficar com raiva e vou falar, tudo bem. Não, beleza, tudo bem. E aí nunca mais eu vou vir aqui. Mas eu sou assim, velho. Pois é, isso é passivo-agressivo. E eu não vou explicar o porquê. Eu prefiro sair do lugar sem falar nada do que dar explicação. Mas eu sou assim. Isso. Eu vou dormir. Isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. Caramba. E isso você adquire quando você é criança. E assim, eu fui descobrindo tudo através do meu psiquiatra, entendeu? Ele foi falando, ó, e quando você é criança, provavelmente você viveu num ambiente onde as pessoas não deixam você falar sobre o seu emocional. Onde chorar é bobeira. Onde, ah, você tá chorando à toa. Para de chorar. Você não pode ter sentimento. Então você foi guardando, guardando, guardando. E aí você criou o passivo-agressivo. Mas, cara, eu gostei disso. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Nós dois brigamos. Cara, eu não discuto no telefone, de mensagem. Isso que eu ia te falar agora. Primeiro que a gente não vai brigar, porque eu não vou discutir. Eu não discuto. A pessoa fala assim, cara, mas você não é capaz do... Eu nem abro mensagem. Eu também não. Não. Eu não tenho autoridade de saber. Eu arquivo e não quero ver. A minha mãe fica assim, não ouve o áudio para ver o que a pessoa está falando. Gente, às vezes a pessoa está me pedindo desculpa. E eu não vou saber. A não ser que você mande a primeira palavra assim, desculpa. Aí vai aparecer a palavra desculpa. Eu vou falar, não, pera, eu vou ouvir. Concordo. Mas se eu achar que você está discutindo, os meus haters levam ferro, porque eu bloqueio todos. Bloqueio todos. Eu nem lembro. E eles criam outro Instagram para ir lá me xingar e aí eu bloqueio também. Eu bloqueio, nem sei que eu bloqueio mais. Eu já passou. Bloqueio, acabou. Bloqueio, acabou. Aí, às vezes, eles me criam outro, vai lá me xingar e fala assim, ah, o que você acha que me bloquearam, não sei o que, você não tem coragem de peitar. Gente, não é que eu não tenho coragem, eu não tenho vontade. Entendeu? É diferente. Você é de qual signo? Leão. Leão. É. Eu sou touro, velho. Mas eu tenho isso demais. Mas é o comportamento, não tem nada a ver com o signo. Depois você procura sobre comportamento passivo-agressivo. Muita gente não conhece. E muita gente tem. Cara, já aconteceu comigo. Ah, vou falar, Zá. Não vou citar o nome, não. Mas já aconteceu de gente... De eu convidar a pessoa, ela não tem obrigação nenhuma de vir, tá? Não. Vamos supor. Carol, nós dois aqui, tá? Vou dar o exemplo que a gente está aqui. Te convidei. Ah, não, Luiz. Eu vou. Beleza. Ou simplesmente você some. Nunca mais. Nunca mais. Você pode até mandar mensagem. Desculpa. Cara, pode acontecer um imprevisto. Eu aceito um imprevisto. Mas, tipo assim, você acordou hoje de manhã, ou ontem à noite, ou amanhã rolou um imprevisto. Porque eu faço isso. A prevista, eu sei que o imprevisto acontece. Você tem tendência a se atrasar? Zero. Jamais. Porque eu vou falar com você uma vez. Se eu atrasar cinco minutos, eu fico com vergonha da pessoa. Eu morro de vergonha da pessoa se atrasar. Mas eu sempre atraso. Não, eu não. E assim, não é atrasar. Hoje, por exemplo, eu era pra chegar aqui 7h50, eu cheguei 7h57. É. E aí, eu já fico naquela ansiedade. Vem, eu vou atrasar. Eu entrei dentro do Uber, virei pra minha amiga e falei assim, eu vou atrasar. E aí, só que tipo, eu sempre arrumo antes pra tentar chegar na hora e eu não sei porquê. Parece que eu fico esperando eu me atrasar. Eu tô arrumada, sento no meu quarto e fico esperando eu me atrasar. É a coisa mais bizarra. Só que eu tenho tratado isso muito. Depois que eu descobri, eu tenho trabalhado eu mesma. E por exemplo, vamos supor, não sei. Você que passou na casa dela ou ela que passou na sua? Não, ela desceu pra minha. Mas quando você vai pegar alguém, por exemplo, tá? Ah, se a pessoa não tiver arrumada, eu deixo pra trás. Deixa, não deixa? Deixo. Eu fico puto também. Eu falo, eu falo, buzino, chego na porta da casa dela, buzino, grito, vou lá no portão dela e bato. E se não sair, vai ficar pra trás. As minhas amigas já sabem e eu já aviso. Eu vou pesquisar esse negócio, velho. Pesquisa, porque é bizarro. Então, comprimir de um negocinho pra gente dar uma acalmada? Não. Pra não criar muito expectativa? Então, se você for uma pessoa ansiosa, se você já tiver gerado ansiedade, tem, né? Aí o psiquiatra te passa. Eu mesma tomava remédio todos os dias e tomava remédio pras crises. Mas só o distúrbio, ele é com terapia. E a terapia, nada mais é que você mesmo se cuida. Lógico que tem terapeutas, né? Mas eu, por exemplo, o meu distúrbio passivo-agressivo, ele não me deixa manter uma rotina. Não me deixa de jeito nenhum. E aí o meu psiquiatra falou comigo assim, quando alguém falar que você tem que fazer, você não vai querer fazer, porque o seu distúrbio não vai deixar. Por exemplo, se você virar pra mim e falar assim, ó, Carol, você tem que vir. Aí eu vou falar assim, eu não tenho obrigação nenhuma. Com ele eu vou ir pra quê? Ô, Roger. É eu, velho. Então, assim, quando eu descobri... Gente, eu juro, se eu virar e falar assim, ó, vamos lá. Eu vou convidar o Luiz e o Roger pro meu aniversário. Aí eu separo os dois convites e comento com a minha amiga Kemely e falo assim, ó, Kemely, esse convite vai ser pros meninos do Bora. Aí eu não convidei vocês ainda. Aí a gente chega aqui, ela vai e fala assim, ah, vocês vão no aniversário da Carol, né? Porque ela separou o convite. Você já queimou. Queimou. Eu olho pra cara dela e falo assim, quem disse que eu vou dar convite pra eles? Já olho, tipo... Já não vai rolar o convite? Eu já fico puta. E, tipo, não tem nada a ver com vocês dois. Tem a ver com a pessoa que falou, entendeu? Então, assim, aí eu descobri que isso é por causa do distúrbio passivo-agressivo. E, gente, eu posso ter comprado uma coisa pra você que se você me pedir, eu não te dou. É bizarro. É bizarro. E aí eu tenho que ficar trabalhando isso. Porque eu odeio gente pidona. Se você falar comigo assim, ah, eu quero ir na sua casa, eu não vou te convidar. Mas se você estiver comigo e chegar lá, eu falo aqui, entra na minha casa. Eu vou embora, velho. É assim. E aí eu achava que era normal, mas não é. É do distúrbio. É do distúrbio de comportamento. As pessoas... Cara, eu tô assustado com você. Juro. As pessoas... A gente nunca imagina isso, né? Nunca imagina. E aí, quando eu descobri que eu tinha esse distúrbio, eu fui pesquisar mais. Então, assim, todos os meus amigos, eu já explico. Ó, você pode perguntar. Eu não tô mentindo. Ela é... Hoje em dia, ela é minha melhor amiga. Ela mora na rua de cima da minha casa. Ela me manda mensagem. Tem dia que ela vai me mandar mensagem e eu vou responder três meses depois. E aí, eu vou voltar como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Tipo, amiga, vão ali, não bora comigo. Mas é isso. E aí, ela vai ficar tipo... Meus amigos já acostumaram. Porque ela até falou assim, esses dias. Ah, um amigo meu sumiu. Tem uma semana que ele não conversa comigo. Eu falei, nossa, então você deve... Ela, não. Também não vou chamar, não sei o que. Eu falei, você deve me odiar, né? Porque eu fico um mês sem conversar com vocês. Aí, ela, não. Mas você já é normal. Ele não é. Eu falei... Caralho. Eu sou assim, eu sumo. Eu preciso de férias das pessoas. Eu brinco assim. Preguiça das pessoas. Férias. Eu tomo birra de uma pessoa, eu preciso de férias. Eu falo com meu namorado, às vezes, assim, não vem. Eu preciso de férias de você, fica na sua casa. E as pessoas ao meu redor já entendem. Porque eles sabem que eu tenho... E as pessoas ao meu redor já entendem. 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 E as pessoas ao redor já entendem. E as pessoas ao redor já entendem. E as pessoas ao redor já entendem.